Mais uma ponte é incendiada na cidade de Rolim de Moura, dessa vez é aqui na Avenida Cuiabá, no bairro Planalto, próximo ao hospital do governo, hospital municipal, como falam. A situação é complicada. Recentemente, houve um incêndio de uma ponte na Avenida Rolim de Moura, no bairro Beira Rio. Como a gente pode acompanhar, essa ponte aqui praticamente estava em estado bom. Foi feito aqui um trabalho aqui do Cidade Limpa, a rua está boa, está recuperada, mas agora, infelizmente, a ponte acabou sendo danificada através do fogo. Essa é a situação de Rolim de Moura, com imagens de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV. Rolim de Moura